A Grécia é corintiana Volta pro Corinthians Meus vizinhos tão cansados de ouvir Tudo parecia, mas não era um sonho Olha o tecladista, pegou Quando toco, teus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que já vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Bora, Ricardo Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda Dentinho, essa música aqui é do meu parceiro Caio Costa, viu? Caio Costa? É, Caio Costa Que fera, show Caio, monstro Manda um abraço pra Guarulhos Guarulhos ali perto, hein? Pronto, pronto Manda um salve pro Charles aqui, Bruno Charles? É nóis, salve É, pediu um salve mesmo, certinho Salve Cadê? Charles, um abraço, irmão Pedra Branca, Bahia É nóis? É equipe brava, ele vai lá visitar a equipe brava, japonês Tem um carro aí pra me vender? Tem? 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 Rapaz, mas eu não consigo comprar Você não é parcela? Rapaz, eu tenho uns colegas meus lá que viram meu carro Meu carro tá parado num poço lá perto de Bacabal, no Maranhão Eles passam lá, tiram a foto Aqui o teu carro O teu carro Tá todo Junto, uma abraço aí do salve É porta da Admirante lá Ah, então quando for lá então, via a Sabe, né? Oh, isso mesmo Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha, dessa vez Traz um carregador pra nós Dessa vez, traz um carregador pra nós Pronto Deixa eu ver Isso Talvez ele não vai Oh, manda um abraço aí pra Felipe Rei É o meu cantor Felipe Rei, tamo junto, monstro Felipe vai tá na minha live agora dia 4 lá em São Luís Coisa linda, aí sim Felipe Rei, estourado Negócio que a gente vai ter que viajar, né? Voltar, mas se desse, com certeza ele ia participar comigo lá dia 4 de junho Verdade, é mesmo Quem vai participar lá da live junto com você? Felipe Rei, escaio Costa Menor Nico Menor Nico? Oh, Robizão, meu amigo, parceiro, tamo junto Pronto, pronto Os caras estourados, viu? Olha aí Quantos vídeos ali? Quantos vídeos ali?